VIVAX E este aqui até vem selado O 2.5 Como podem ver estava a 19€ no Jumbo Eu nem sabia que se vendiam jogos no Jumbo Mas ok E vamos fazer aqui o Unbox Este aqui já vinha aberto Mas está mesmo impecável Até o manual e tudo não tem dobras nem nada Está mesmo perfeitinho CD também sem riscos Está mesmo impecável Moritinho para começar esta aventura Mas para já estão no Dark Souls 2 Se vocês estão a ver aí um barulho A minha cadela está a se coçar E assim também vou aproveitar e vou fazer o Unbox Deste Spider-Man da Marvel Super Heroes Que comprei já há bastante tempo Por acaso, mas só o limpei agora Está bem por causa do coronavírus ainda para mais É como é E então vou abrir Vai ficar ali na minha estante com mais Figuras de Spider-Man Mas primeiro de tudo então vamos lá para O King of Hearts Vamos fazer assim Com a tesourinha do primeiro ano Sempre para repetir Epa Ok Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Não sei se está a ver Agora estou a ver É Aqui isto Perfeitinho claro né Selado Oh God Oh Então vamos vir aqui com umas coisinhas extras Nem sei se posso mostrar em vídeo Se tiver aqui algum código Ah É o primeiro jogo da PS3 que eu abro Novo Que eu nunca comprei um jogo novo Só comprei este Usado mas conhecelado Ou seja novo Isto é aqui Umas publicidades a filmes Acho que é filmes Não é jogos PC É aqui certificado de garantia E temos o senhor manual E mais um código Mais um código Que está lá atrás E não tem mal pronto É um código pessoal Eu nem sei para que é que serve o código Pois eu vejo E aqui na Martes HD 2.5 Remix Está aqui o manual Imagem de trás Novinho em folha Cheirinho Cheirinho de novo Olha lá joguinho Mais impecável que isto é possível E para verem Também aqui A imagem de trás do manual Aqui na Martes 1.5 Smile Eu nunca joguei os jogos de Kingdom Hearts Mas sempre vi desde pequeno E sei muita parte da história Mas claro que Uma coisa é Ver Outra coisa é jogar E ao mesmo tempo também a história Eu não sei A 100% E também era puto Portanto ia me esquecer De qualquer maneira E ainda bem que me esqueci Que assim posso começar de novo Ora bem Este Spider-Man Só tem aqui uns plásticos Espero bem que isto não tenha sido Daquelas cenas que é Pessoal compra Mas depois de bola Ou seja Estamos a comprar uma coisa usada Como nova Porque eu não quero estar a passar álcool Nestas coisinhas Por dentro Mas Então não é assim que se abre Será que eu abri da maneira Errada? Vamos abrir também deste lado Só porque sim Não quero estragar ali o O librinho Vem ali com um librito Esperamos que seja uma banda desenhada Que não seja só a mostrar a coleção Mas provavelmente só vai mostrar a coleção Ora bem Vamos borrar Sai para fora Sai para fora Opa Ora aí está Ok, temos aqui a figura Mas antes disso Super Heroes Marvel boosts de coleção Spider-Man Tem aqui uma página de banda desenhada a representar Oh Nice Ok, eu provavelmente vou ler aqui um bocadinho Isto não me parece que ser uma banda desenhada Mas parece estar tipo No estilo de banda desenhada E ao menos tem bastante arte Estilo de banda desenhada a explicarem cenas Os inimigos A falarem um bocadinho sobre os personagens Ok Ah, e a falarem das bandas desenhadas Desde 1964 Jesus Até 2014 Early My boy Ok Ahm E depois temos aqui Descubre como conseguir gratis El Exclusivo Wolverine Só tenho Spider-Man Eu por acaso gostava de ter outros Tipo Hulk Enorme Está fucking awesome Captain America Iron Man O Thor está um bocadinho estranho E o Groot também sinceramente Também E o Deadpool também está fixe Wolverine Podia estar melhor Mas Yeah Eu não tenho mais nenhum dos outros E nem vi Mais nenhum dos outros Só vi o Spider-Man mesmo Para quem sabe Eu sou muito mais fã de Batman do que Spider-Man Mas Spider-Man e Marvel Muito fixe E depois outro Exatamente igual Lesbusts E em Francias Mas olha Deram dois Ok Exatamente igual E pronto É isso Quer dizer Ah veja figura Ok Senhora figura All right Oh Oh Está very nice Está pesadita E aqui por baixo Spider-Man Marvel Marvel 2017 Não sei se este é Supostamente um dos Spider-Man Para o PS4 Mas eu acho que não Isto parece mais o Spider-Man Pelo menos esta imagem aqui Principalmente faz me lembrar o Spider-Man Shattered Dimensions Pelo menos Pelo menos Eu lembro-me desse jogo ser Fucking Awesome E este aqui também me faz Esta pose também me faz lembrar um bocadinho Shattered Dimensions Ah Que é um jogo de PS3 Que sempre pode ter gráficos Fantásticos Meu Deus E até hoje em dia Ainda se aguentam um bocadinho Ah Mas já Está aqui uma figura mesmo Impecável Fogo Não sei que material é este Mas Não me parece ser chumbo Não é assim tão pesado Está a ver inace Então é isso pessoal Tchau 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 Tchau